O meu nome é Wilson, Wilson Janine, eu sou comerciante, eu tenho 63 anos. Eu tinha um problema de dor, um desconforto em mastigar, em coisas quentes e geladas. Aí eu vim fazer uma avaliação aqui e acabei fechando com eles aqui porque eu imediatamente achei que aqui resolveria o meu problema. Eu sentia muito desconforto na hora de mastigar e coisas geladas, coisas quentes que me dava, me deixava desconfortável. Tudo que você vai mastigar, você sente desconforto, dor, essas coisas aí e não adiantava. Arrancar tudo e botar uma dentadura, por exemplo, uma prótese, não era o caso. Eu estava funcionando no Facebook e eu achei o comercial deles e eu vim através do Facebook. Superou a expectativa, gostei muito. Dr. Felipe, excelente cirurgião, satisfeitíssimo. Resultado é perfeito, foi melhor do que eu esperava. Muito bom. Consegui uma pedra de gelo. Foi a minha filha que eu, quando eu comejo muito com ela, aí eu peguei uma pedra de gelo do suco e fui mastigar para ela. Foi da hora. 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 Obrigado.